Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente, hoje com mais uma edição especial realizada a partir dos espaços do Conselho de Falgueiras, em concreto no Salão Nobre, a sala onde habitualmente se reúne o Executivo Municipal para deliberar as grandes questões de cada um dos momentos da atividade municipal em Falgueiras. Hoje, como dizia, é uma edição especial porque temos connosco aqueles que serão muito provavelmente os dois representantes de Falgueiras na Assembleia da República, portanto os dois futuros deputados, em função do resultado que alcançado nas últimas eleições legislativas realizadas no passado domingo. À minha direita tenho o António Faria, que foi candidato pelo Partido Socialista, foi o 19º pela lista do Porto, do Partido Socialista, o Partido Socialista que… foste o 22º, peço desculpa. 19º foi o número de deputados eleitos pelo PS nestas eleições, portanto, aumentando o número de representantes face ao resultado que tinha alcançado nas últimas legislativas. Pedro Mel Lopes é o candidato do PSD que este sim foi eleito, creio que era o nono da lista do Partido Socialdemocrata, o PSD que elegeu 14 deputados, correto? Sim, sim. Portanto, está eleito, aguarda só que seja chamado para tomar posse como deputado nesta legislatura, legislatura que decorre das eleições realizadas no passado domingo. O António Faria, que tendo sido o 21º, segundo, tem todas as condições para assumir o lugar de deputado, partindo do princípio que o Partido Socialista, formando governo, de resto, o António Costa foi já convidado pelo Presidente da República a formar governo. É muito provável que haja um número significativo de elementos do Partido Socialista que ocupavam os primeiros lugares da lista do Partido Socialista, que venham a ser chamados para integrar governo ou quaisquer outros cargos durante a próxima legislativa, abrindo assim lugar para a entrada de mais um conjunto de elementos que integravam a lista, nomeadamente António Faria, que está entre os primeiros, portanto, com essa possibilidade de assumir o lugar no Parlamento. Damos praticamente por adquirido que isso vai acontecer a breve trecho. Além dos nossos futuros deputados, temos obviamente connosco o nosso painel, o painel da excelência, como habitualmente o Leonel, o Leonel Costa, o Luís Paulo e o Hélder Quintela. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, hoje num lugar muito especial para todos nós felgueirenses. Vamos então começar o programa. Hoje o tema é o tema único, como não poderia deixar de ser. Vamos discutir, vamos refletir, analisar os resultados das últimas eleições, que ditaram uma surpreendente, digo eu, maioria absoluta do Partido Socialista, uma confortável maioria absoluta do Partido Socialista, que faz prever um período de estabilidade para os próximos quatro anos e mais alguns meses, que é aquilo que está previsto neste mandato, nesta legislatura. Vamos começar por ouvir a opinião do grande vencedor da noite, António Faria, do Partido Socialista. António Faria, antes de mais, parabéns. Em primeiro lugar, parabéns ao Partido Socialista pelo extraordinário resultado alcançado. E parabéns também à tua candidatura, com o resultado do PS, está praticamente garantido que vais assumir um lugar na Assembleia da República para defender, penso eu ser esse o teu objetivo, de resto tive esta oportunidade já de nos dizer na entrevista que nos concedeste, obviamente defender os interesses de Felgueiras e também desta região do Tamo Guiçosa. Mas antes disso, António Faria, o resultado, presumo que também te surpreendeu, não a vitória do Partido Socialista, que dizia-se que o resultado, em função das sondagens que eram conhecidas, tanto podia que ia para um lado como para o outro, portanto, caiu para o Partido Socialista. O que ninguém previu é de facto uma vitória tão esmagadora, uma vantagem tão significativa do Partido Socialista também aqui no Distrito Porto. O resultado em si surpreendeu, pela questão da maioria absoluta, não surpreendeu tanto porque eu fui dizendo ao longo da campanha que as sondagens que estavam a ser vinculadas na comunicação social não transmissiam a realidade daquilo que eu ia vendo na rua e sentindo na rua pelas outras pessoas. Eu tive essa conversa com algumas pessoas e ia dizendo que, e nós também tínhamos as nossas sondagens internas do Partido Socialista a nível do Largo do Rato, diárias, e as sondagens andavam sempre na volta dos 39%, 38%, 39% contra 32%, 33% do PSD. Portanto, nunca houve uma sondagem que nos desse muito menos do que essa margem. Portanto, eu nunca me acreditei muito nas sondagens que saíram na comunicação social. Não sei quem foi o responsável por elas. Se foi o PS teve mérito, se foi o PSD ou não teve mérito, não sei quem é que teve mérito, quem é que as encomendou. O que é certo é que nós não tínhamos essa sensação e eu também não sinto isso na comunicação. Portanto, Silvio, geralmente os aparelhos dos partidos têm os seus estudos próprios. O que é que dizia? Agora eu queria que isso já se pode ser mais ou menos revelado. O que é que vos era transmitido pelo aparelho do partido? Eu cheguei a falar com pessoas, nomeadamente o PSD, pessoas próximas do aparelho, que indicavam de facto que havia um equilíbrio. Também eles tinham esses indicadores. Eu nunca se encontrei. Há aqui um momento marcante, a meio da campanha eleitoral, naquele fim de semana, entre o início e o final da campanha eleitoral, percebe-se que há aqui um momento de viragem. Há uma primeira semana que aparentemente correu muito bem ao PSD, sentia-se inclusive até algum desânimo em algumas hós socialistas, houve muitos amigos na área do Partido Socialista, alguém ia falando, mas a partir de um determinado momento, nota-se inclusive também algum ajustamento em direitos de discurso, percebe-se que o Partido Socialista ganha aqui um novo... O Partido Socialista estava preparado para fazer uma campanha mais calma, mais tranquila, sem tanta rua. A partir do momento em que viu que o PSD estava a sair à rua, sentiu que para mostrar a força tinha que sair também. E foi aí que se fez a grande aposta, foi nesse fim de semana que dizes. E a partir desse momento o PS saiu à rua, o país saiu à rua e demonstrou o apoio inequívoco a António Costa. Vamos ouvir o Pedro Mano Lopes. Pedro, quando falámos na entrevista deixaste a ideia que havia uma esperança significativa nas hostes socialdemocratas, no sentido que nas eleições pudesse acontecer uma mudança, uma vitória do PSD. Isso não aconteceu. Aconteceu a vitória do PS, que seria mais ou menos expectável. Se tivesse acontecido a do PSD também não surpreenderia ninguém, em função daquelas que eram as linhas apontadas pelas sondagens. Mas o resultado, a vitória do PS, com maioria absoluta, deixou praticamente toda a gente surpreendida. Foi essa a sensação com que ficaste na noite de domingo, quando começaram a ser conhecidos, em primeiro lugar as projeções, e depois quando começaram a ser os primeiros resultados, uma enorme surpresa. Olá a todos. Obrigado pelo convite e obrigado por estarmos aqui a debater isto e a VT política. Em relação à sua pergunta, sem dúvida que nos apanhou de surpresa, apanhou de surpresa tanto o Partido Socialdemocrata como uma boa parte dos portugueses, que manifestaram claramente que estavam à espera de uma mudança. Se começarmos até a analisar os resultados de grosso modo, podemos dizer que a direita tem mais de 2.300.000 votos. Portanto, há 2.300.000 portugueses que criam uma mudança. Não foram suficientes para combater, digamos assim, e com palavras amigáveis, os 2.200.000 que votaram no PS. Mas, de facto, a verdade é que no PSD respirava-se alguma confiança. Porque nas ruas, eu fiz campanha, fiz campanha no distrito, fiz campanha no conselho, fiz campanha junto das pessoas e as pessoas transmitiam essa vontade. Portanto, havia gente, havia muita gente a querer mudar. Isso até nos... isso dava para falar-nos muito tempo. Surpreendeu-nos até porque não tivemos o contacto com essas pessoas que votaram no PS. Eu costumo dizer isto no meu círculo privado ou em pessoas com quem trabalho ou com quem estão todos os dias. Eu não encontro até que tenha ninguém que me dissesse, opa, não, o senhor está lá bem, vamos deixar estar, vamos fazer... Nunca. E, portanto, isso, se me tivesse acontecido... Mas é surpreendente. Exatamente. É que isso dava uma surpreendente. Se eu tivesse contactado com essas pessoas, eu tinha dito assim, pá, isto está difícil. Eu contactei com pessoas que me diziam, queremos mudar, temos que mudar, o caminho não é este, a estratégia para o país não pode ser esta. Também posso estar errado no contacto dos que fiz, quer dizer... Seguramente. E isso também será alvo de estudo. Não, não, não. E isso também será alvo. Não, não. Fiz campanha por todo o Conselho, com todo tipo de pessoas, com todas as faixas etárias e com todos os estratos sociais. Daí ser estranho. Agora, o que é estranho é isso, é que não havia essa correspondência negativa em relação à nossa candidatura. Havia sempre muita aceitação e as pessoas aceitavam os manifestos, queriam falar, queriam conhecer, e nunca me apareceu. Portanto, quando noite eleitoral nós vemos, quer no Conselho de Felgueiras, quer no Distrito de Porto, quer nos distritos de todo o país, portanto, o país inteiro, há uma desmobilização de voto na esquerda para votar em António Costa, retirando uma grande parte do eleitorado à esquerda para que esta maioria tivesse acontecido. Fez-me pensar, e nestes dias tenho pensado muito sobre isso, e acho que hoje o PSD deve ter pensado isso na reunião da Comissão Política Nacional, onde é que falhou ou qual foi a mensagem que falhou para esta gente? Porque esta gente, afinal, também muda a intenção de voto, portanto, vota no Bloco de Esquerda, também vota no PS. E o PSD fez uma campanha nítida e clara para apanhar os votos ao centro, ou seja, aquelas pessoas que votam no PS ou votam no PSD porque acham que está mal e vamos mudar o voto. E, portanto, nós fizemos campanha para essas, com uma estratégia clara, o programa eleitoral do PSD. É claro que, como a Iago, o Rui Rio foi muito claro nas entrevistas, apesar de ter uma campanha social, não vou dizer tendenciosa, mas que lhe dificultava a vida em alguns aspectos, porque, para lhe dar aqui um exemplo, a questão do Chega, o Rui Rio, cada vez que falava, a pessoa perguntava, olha, e o Chega? Quer dizer, isso era, objetivamente, para privilegiar o Partido Socialista, porque o Rui Rio foi claro que, como a Iago, a dizer, com o Chega no Multiministros, se o Chega quiser viabilizar, o nosso Governo viabiliza. Mas, acho que tal, e o Chega? Portanto, era sempre a mesma conversa. Ao mesmo tempo, o Rui Rio foi claro, fez uma campanha assertiva, assertiva, falou às empresas o que era para as empresas, falou para as pessoas o que era para as pessoas, e viu-se a combater com um Partido Socialista que fez uma campanha que, na minha opinião, não foi uma campanha positiva nem produtiva. Porquê? O Partido Socialista pegou em três ou quatro coisas que não eram verdade. A primeira, crucificou o Rui Rio porque era contra o aumento do salário mínimo nacional. Não era. O Rui Rio está no programa eleitoral, isso escrito, claramente, só que não chegou às pessoas, efetivamente, temos que dar a mão à palmatória, está claramente que o salário mínimo acompanharia a taxa de inflação. Se conclui, ainda vão ser mais oportunidade para... Eu só estava a concluir. Ok. Não, não, era importante desmistificar aqui três ou quatro coisas. Esta é a verdade. Portanto, o Partido Socialista pegou nisso o salário mínimo. O Rui Rio é contra o salário mínimo. Não era. Mas foi uma mensagem que passou. Pronto, exatamente. O PSD vai privatizar a saúde. Isto está no Facebook do Partido Socialista. Isto é um direito constitucional, a proteção à saúde. Isto não se pode privatizar, pode-se privatizar a saúde, mas as pessoas têm acesso à saúde. Portanto, vocês vão pagar a saúde. Estamos numa conversas muito sectoriais. Mas deixe-me agora, também é muito fácil. Isso. Privatizar a saúde social, quando nós sabemos que o modelo dela também é assim. Portanto, há três ou quatro aspectos. Mas deixe-me falar, porque o senhor foi convidado a falar. Desculpe lá. Não, senhor, desculpe. O senhor fala quando nós permitimos. Aguarda um bocadinho, por favor. Mas é assim, o senhor vai ter mais oportunidades para falar. Vocês perguntaram-me os resultados eleitorais. Eu estou a perguntar os resultados eleitorais e aquilo que causou, certamente, esta derrota. O seu futuro colega do Parlamento já falou, até falou menos. O senhor vai ter mais oportunidades para falar. Não sabia. Poderam comentar. O Leonardo disse-me que isto eram 15 minutos para falar. Não, não é, não é. Os senhores vão estar connosco o programa todo. Pronto, ok. Não há problema nenhum de comentaremos isso a posteriori. Vai haver tempo mais do que suficiente para cada um de vocês expor os vossos pontos de vista. Vamos ouvir o nosso painel. Vamos começar pelo Luís Paulo. Hoje, cabia ao Luís Paulo indicar o tema. Toda a gente percebeu que fazia sentido dedicarmos o programa todo, como se percebeu agora pela intervenção do senhor futuro deputado do PSD, que, de facto, aqui pano para mangas. Luís Paulo, também ficaste, obviamente, isso é uma questão absolutamente incontornável, ficaste surpreendido com, não com a vitória do Partido Socialista, mas com esta vantagem expressiva e maioria absoluta. De resto, até um maioria absoluta bastante confortável. Isto é, para mim, muito claro. Portanto, eu acho que a vitória do Partido Socialista não pode não ser, e na minha opinião, não é surpreendente. A vitória, por maioria absoluta, é assim surpreendente, e inclusivamente, vários dirigentes do Partido Socialista admitiram isso durante a noite eleitoral que foi também uma surpresa para eles. Agora, independentemente disso, é uma vitória categórica do Partido Socialista de António Costa, e nós temos que dizer, nós somos analistas, estamos a comentar os resultados, e temos que olhar para eles de uma forma muito clara e analítica, concreta. É uma vitória categórica do Partido Socialista. Terá várias razões, terá certamente várias razões, as sondagens poderão, poderá ser uma delas, como é lógico, mas eu acho que as sondagens não chegam, e aquele virtuoso, o empate técnico, o empatão que me chamaram, não chegam para explicar uma maioria absoluta. Isto é a minha opinião muito clara. Terá que haver aqui outras razões. E podemos falar, na gestão da pandemia, houve questões que naturalmente correram menos bem, mas que na minha opinião, na sua generalidade, na generalidade, a gestão da pandemia tem uma nota positiva, e portanto eu acho que isso ajuda também a explicar um bocadinho esta maioria absoluta. E há depois também aqui uma razão que eu acho que nós, quando comentamos política, é engraçado que estamos tão envolvidos que depois acho que às vezes nos esquecem um bocadinho daquilo que as pessoas vão sentindo e vão pensando. Eu acho que esta é também uma vitória em que uma das principais razões é também a estabilidade. Eu, quando falava com as pessoas, esta era sempre, claro que há assuntos importantes que se discutem e que se têm que discutir, politicamente e durante as campanhas eleitorais, mas as pessoas falavam sempre nesta ideia de estabilidade, de calma e de que era preciso ter um horizonte de estabilidade e de 4 anos, neste caso, onde fosse possível planear, executar e trabalhar pelo país. E, portanto, eu acho que as sandejas não chegam para explicar esta maioria absoluta. É preciso perceber quais foram as outras razões e acho que há outras razões. E eu fui colocando aqui algumas em cima da mesa para não ser ou não. É claramente, óbvio, é claramente objeto de discussão. Depois, algumas notas positivas, nomeadamente a eleição, por exemplo, de Rui Tavares também, eu queria aqui referir, independentemente do partido em questão, eu acho que o Parlamento merece uma pessoa como Rui Tavares. está aqui também uma nota em relação à abstenção. Nós tínhamos 800 leitores em casa. Tínhamos mais pessoas em casa que são... 800 mil. 800 mil, sim. Peço desculpa. 800 mil leitores em casa. E num contexto vigente que ainda é, 8 mil. 2 mil. 8 mil. 8 mil. 8 mil. 8 milhões. 8 mil. 9 mil. 12 mil. É muito melhor. 8 mil. comentámos os dois, foi um resultado absolutamente surpreendente, tu até comentavas que me achas que posso fazer esta confidência comigo, eu ia dizer exatamente o mesmo, foi a não eleição do CDS, de qualquer representação no Parlamento, de qualquer forma foi uma enorme surpresa nós que acompanhamos com alguma atenção a forma como evoluiu a campanha eleitoral foi uma surpresa tremenda, o resultado não a vitória do Partido Socialista, mas uma vitória, nomeadamente a vitória em todos os distritos do continente, o que eu creio que ter acontecido pela primeira vez. Sim, e aqui em Fialgueiras também em todas as freguesias do Conselho. Embora depois, mais à frente, podamos falar um pouquinho sobre a questão concreta da lixa. Exatamente, mas de facto acho que toda a gente esperava uma noite eleitoral muito longa e acabou por ser um anticlima, que portanto também é uma noite feita da gente para a cama e preparada para trabalhar no dia seguinte. Eu acho que às 9, 10 da noite muitas pessoas hoje. Sobretudo aquele pessoal mais dá lá mais à direita, não aqueles de extrema direita. Mas antes de mais deixa-me cumprimentar o Pedro Melo Lopes pela eleição, já garantida, parabenizar também o António Faria pelo resultado conseguido e brevemente teremos também certamente a oportunidade de ir parabenizar por outros motivos. Mas de facto foi um resultado que não era expectável, atendendo a todos os dados que nos foram chegando sobre as sondagens e que nos eram reveladas todos os dias. Ou seja, a única sondagem que esteve mais próxima de acertar no resultado foi a sondagem feita antes da campanha, que de facto dava entre 6 a 7, 8 de diferença entre o Partido Socialista e o PSD. Portanto, em termos de resultados, temos aqui de facto uma confirmação, acho que temos uma confirmação daquilo que se esperava relativamente aos outros partidos, relativamente de facto a termos uma maioria absoluta não era esperado. Aquilo que eu sempre esperei e que era mais ou menos comumente aceito era que o Partido Socialista iria ganhar as eleições e certamente teria ali uma garantia de estabilidade com o PSD para o primeiro ou segundo orçamento, ou para os dois primeiros orçamentos. Acho que esse era um plano mais expectável. Aliás, deixa-me dizer-te que no domingo, quando eu acompanhei, como sabem, a votação do Presidente da República, em Celulico de Basto, e estávamos, um conjunto grande de jornalistas, estávamos à espera de que o Presidente chegasse, para fazermos a cobertura do momento, e quase todos nós apontávamos nesse sentido. Vai haver uma vitória do Partido Socialista, uma vitória mais ou menos apertada, e o Partido Socialdemocrata, inclusive o próprio Presidente de Câmara, que estava conosco, a PSD, e o Partido Socialdemocrata, vai viabilizar pelo menos os dois primeiros orçamentos, para dar aqui algumas condições governativas ao país. Exatamente, eu acho que esse era o cenário mais plausível. Depois, relativamente ao chego, à iniciativa liberal, ao CDS, eu sempre disse aqui que o CDS-PP corria o risco de ficar cortado, mas realmente eu acho que este resultado vai permitir uma estabilidade que vai dar 10 anos de governação a António Costa, vai dar um pouco mais de 10, mas basicamente 10 anos de governação a António Costa, que são os 10 anos de Marcel, coincidentemente são os 10 anos de Marcel, portanto, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República... Curiosamente, o Marcelo Rebelo de Sousa, o único Presidente da República que vai trabalhar com apenas um Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro. E, portanto, António Costa terá uma oportunidade única... É uma boa habitação, que até o momento tem sido uma boa habitação. Sim, aliás, até existia a caricatura do Sr. Feliz e do Sr. Contente, portanto, digamos, vamos ver o que é que vai acontecer agora. António Costa, por um lado, tem estabilidade, tem tempo e vai ter dinheiro, portanto, tem aqui uma tempestade perfeita durante os próximos 4 anos. Por outro lado, devemos perceber o que é que Marcelo quer marcar este segundo mandato, porque não vai ter aqui muito espaço para grande intervenção política. E sabemos que Marcelo gosta da intervenção política e gosta também de ser a mão... Vamos falar do Presidente Marcelo, a que eu te espero... Depois, relativamente assim, numa pincelada... Concluindo? Concluindo só, e eu acho que foi muito interessante esta semana, até a propósito das sondagens, da comunicação, um debate que aconteceu, penso que na CNN, em que esteve presente o Luís Paixão Martins, que é um dos homens da velha guarda da comunicação em Portugal e da comunicação política, e que agora até está um pouco retirado, mas ele foi um dos braços direitos da estratégia de comunicação e de sondagens do Partido Socialista. E ele explicou muito bem, ele disse, toda a gente estava a olhar para o lado errado. E nós seguimos isto. E deu vários exemplos. E, de facto, eu acho que o PSD teve uma estratégia de posicionamento errada, teve uma estratégia de comunicação errada. As sondagens, quando davam mais apertadas, já se começava a falar em governo, em ministros para um governo. Eu ia falar nisso. Acho que houve aqui, de facto, muitos erros. Houve alguma são farroniça, até, se me permitem a expressão. Primeiramente, quando o Presidente do Partido, o PSD, o Luís Rio, disse que António Costa devia perder com dignidade. Sim, e, portanto, e isso... Foi um comentário um bocadinho extemporal. Sim, e depois, claramente, também, claramente, a mensagem foi sempre muito mal passada. O Pedro já falava do salário mínimo, da saúde, da SNS, foi sempre muito mal passada. O Partido Socialista, fundamentalmente, focou-se naquilo que era a comunicação importante, centrar a comunicação. E basta ver que, mesmo no pós-eleições, Salvador Malheiro, que é um dos vice-presidentes e braço direito de Rui Rio, quando ainda nem sequer se fala em eleições, nem se fala em pró-candidatos, e ele já está a lançar uma pessoa para... Montenegro. Montenegro. Portanto, ou seja, eu até ouvi esta semana dizer que ele é salvador, mas é só de nome, não é salvador do PSD. Vamos concluir, vamos ouvir o Lionel. Lionel, obviamente que eu não vou repetir a pergunta da surpresa, a surpresa foi geral. Esperava-se, de facto, um equilíbrio. O que é que, no teu ponto de vista, explica esta hecatombe eleitoral do PSD, quando se esperava que o PSD alcançasse um resultado bem mais expressivo nestas eleições? Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te que os resultados não foram um momento feliz, obviamente, percebe-se porquê que eu digo isso, mas hoje acho que é um momento feliz, porque acho que todos estamos bastante contentes, e é muito importante para Felgueiras, temos aqui um deputado já eleito, e aqui outro que quase, quase eleito, e, portanto, como um felgueirense, como social-democrata, como amigo e como felgueirense novamente, e também temos uma boa relação, fico mesmo muito feliz, e, portanto, hoje acho que é um dia especial, e um dia bom para Felgueiras. Relativamente à questão da... Deixa-me só falar-te da surpresa, porque há bocado todos estávamos aqui a brincar um bocadinho quando o Rui Pedro, eu chamo-lhe Rui Pedro, dizia que parece que ninguém, na campanha, ninguém ia votar para a ES. Eu que tenho redes sociais, após, e nestes dias, ainda parece isso. Aliás, eu recordo, o próprio presidente da JTS, Paulo Soares, fez um setório em que se indignava pelo facto de redes sociais estarem revoltadas contra esta maioria absoluta. De facto, claro que não, o exagero que não havia ninguém, claro que havia, mas, ao ponto de haver a surpresa da maioria absoluta, foi, de facto, surpreendente, porque não havia esta sensação. E agora, qual foi o motivo? E foi uma maioria silenciosa, então? Foi uma maioria silenciosa. E então, agora, respondendo aqui mais às tuas questões, há aqui alguns motivos. A questão das sondagens, há bocado o António Faria falava disto, eu tendo a dizer que foi uma boa estratégia do PS a dar o PSD como ganhador ou quase ganhador, de tal forma que a esquerda, de Bloco de Esquerda e PCP, uniu-se e votou, fez o voto útil no PS, no PS, enquanto que o PSD, que na direita não ouvi isso, a direita não se uniu para fazer o voto útil no PSD. E isto porquê? Porque, criticando o líder do meu partido, ele me mostrou ser uma alternativa ao PS. Pelo menos a direita. Pelo menos, exatamente, aliás, havia momentos que eu acho que ele chegou a falar desse partido centro-esquerda. Sim, inclusivamente. Portanto, eu não sou direita. Eu acho que isto explica um bocadinho. E esta sondagem... Não foi uma contradição o Rui Rui ter passado parte da campanha de Zaqueira de centro-esquerda e depois ter lamentado que a direita não tenha votado nele. Claro que sim. E basta este aspecto. E surgiu aqui alguns equívocos. As eleições é para mostrar que perante quem está no poder que somos e que nos apresentámos como alternativa. E, de facto, as pessoas não sentiram isso. E deixa-me só dizer-te aqui. As sondagens, eu acho que, se tivesse que escolher se foi da parte do PSD para puxar pela malta ou da parte do PS para conseguir aquilo que acabou por conseguir, eu diria que foi da parte do PS. Basta ver que o António Costa, no seu discurso à comunicação social, a primeira pessoa que ele agradece é ao diretor de campanha. Pronto. Isso eu acho que quer dizer alguma coisa. Depois, há aqui outra questão que também acho que ajuda a explicar esta vitória do Partido Socialista. E, diria que, de certa forma, há algum populismo. Porque, quer queiramos, quer não, o falar-se de salário mínimo de 900 euros por contraposição a dizer-se que o Ririo era contra o salário mínimo, quer queiramos, quer não, isto entra um bocadinho nas pessoas. Por um lado, temos um que quer aumentar muito e outro que se calhar é contra. De mérito do PSD por não ter sabido contrapor. Falta de estratégia, de argumentar e, de facto, o Ririo, voltando a criticar-me o partido, ele muitas das vezes falhou porque só esteve bem, por exemplo, nos debates com António Costa. Nos outros debates, como quase todos os outros partidos, quis estar bem com toda a gente e não é possível, de facto, isso. E, depois, a questão dos quatro dias de trabalho semanal. Eu acho que quem pensar um bocadinho não pode levar isto muito, muito, muito a sério. Mas, quer queiramos, quer não, a classe operária fica agradável. Tomara eu, não sei, eu dei aqui um exemplo como que... Eu não estou a dizer que isto é justificação para a vitória. Estou a dizer que isto é just... Pode-se justificar um bocadinho esta maioria absoluta que acho que não era expectável por ninguém. Depois, outra surpresa foi a questão do CDES, apesar de o Hélder dizer que já não era surpresa, não tenho pena nenhuma pelo CDES, mas é um bocado ingrato a forma como o método é frio, ao ponto do CDES ter tido mais votos e mais, não só em termos absolutos, mas também em relativos em termos de percentagem, mais que o PAN e que o LIBRE, mas o PAN e o LIBRE. eles eram deputados e eles não. O método não... Exatamente. Eu acho que é assim, mas isto leva-nos a repensar... Sim, permites. Desculpa, mesmo em relação a isso, que assim, pois já não tenho que dizer isso na minha intervenção a seguir, porque é mesmo em relação a isso, é um apontamento em relação a isso, que é, claro que não é claro nem é linear que os partidos concorrendo em coligação a soma dos votos seja igual a quanto concorre em coligação, mas se o PS tivessem concorrido em coligação, o PS tinha menos 4 deputados e o PS de CDS menos 5, 4 ou 5 e o PS de CDS mais 5 e, portanto, a partir do que o CDS não tinha perdido a representação parlamentar ou conservava alguma da representação parlamentar e o PS não teria tido maioria absoluta e, portanto, isto aqui até acaba por ser um dado interessante para se discutir até a estratégia do Rui Rio quando nega a coligação com o CDS. Não, mas Rui Rio queria a coligação... Queria, mas a direção não aceitou. A coligação era importante, era até se relacionou para eleitoral. Era, mas era isso, eram os objetivos que depois a direção nacional e o Conselho Nacional votaram contra. António Faria, maioria absoluta do Partido Socialista, 4 anos e mais alguns meses de estabilidade, é isso que se espera. Vamos ter um Partido Socialista com uma governação mais ao centro, agora que não está tão condicionado pelo quadro negocial com os partidos de esquerda, mais à esquerda do Partido Socialista. É essa a expectativa? Que tínhamos um PS a governar mais ao centro? A expectativa é que o PS seja um partido responsável e que dialogue com todos os partidos, todos os partidos, à exceção de um, porque já o assumiu, portanto, isso não é... é uma questão de honra do Partido, dizer que não vai dialogar com o Chega, com todos os outros, espero que os ouça, que dialogue, e que de todos eles possa recolher, obviamente, contributos para uma governação estável que o país precisa e que todos nós necessitamos. Eu só, se me for permitido, não sei se é, Hermínio, gostava também, porque falei pouco no início, porque pensei que era sempre uma pequena abordagem, mas houve aqui questões que foram ditas e que eu acho que deveria também falar um pouco sobre elas. Nomeadamente, sobre a questão de em 15 mil eleitores de felgueiras dizer que na rua não se ouviu ninguém dizer que esperava que o Partido Socialista ganhasse, mas duas uma, com todo o respeito, acho que não foi uma campanha, foi feita caseira casa a casa às casas que sabiam onde ia bater, porque eu andei nas feiras, eu andei nas fábricas e senti, obviamente, as pessoas... Não as mesmas, nós estivemos as mesmas, encontrávamos-nos várias vezes. Ouvi pessoas, quer dizer, que vinham ter connosco e muitas delas, e contrariamente àquilo que era uma campanha eleitoral, e eu sei, porque o Partido Socialista teve uma campanha pobrezinha, tinha papéis para dar, e as pessoas viam que era o papel do doutor António Costa e pediam o papel do doutor António Costa, coisa que não acontece, normalmente não acontecia. Portanto, as pessoas, sentia-se que havia pessoas com vontade e que as coisas continuassem. Obviamente, também ouvíamos e eu ouvia também, algumas críticas, como é óbvio, também de pessoas com vontade de mudança, mas maioritariamente ouvia aquelas que queriam que houvesse uma continuidade. Quanto à questão das redes sociais que foi colocado que o PSD, que ainda hoje não acredita, é normal. Quando as pessoas ganham, ficam satisfeitas, não vão para as redes sociais gabar-se daquilo que aconteceu. Aqueles que perderam, normalmente vão rebater. É perfeitamente normal. Nós temos visto isso a nível local, a nível nacional, é exatamente a mesma maneira. Então, provavelmente, quem ganhou está satisfeito, não se quer chatear, o problema está resolvido. Quem está do contra, é normal que vá chamando a atenção a mais desses problemas. Agora, não podemos dizer que com o resultado que houve de 2 milhões e 246 mil 637 votos, que não haja, e ainda não estão aqui os fora da Europa, que haja pessoas, que as pessoas estão descontentes com a vitória na maioria absoluta do Partido Socialista. Não. Mais de metade do país votou em António Costa. E isto não podemos desrespeitar mais de metade do país que votou e dizer que os outros estão todos descontentes e o país está descontente. Não. 2 milhões e 400 e tal mil votaram no Partido Socialista. E aí, 2 milhões e 200 e 46 mil. 2 milhões e 240 e muitos votaram à direita. Mas se for somar os votos de todos os da esquerda, são mais de 2 milhões e 200. Quer dizer que há muitos contatos. É nestas coisas que eu tenho que dizer que nós temos que ser coerentes. Os votos da esquerda normalmente não são os 2 milhões e 246 mil. São muitos mais do que isto. Certo? Porque agora o PS sozinho tem mais representação do que todos os outros partidos juntos. Portanto, os portugueses souberam muito bem aquilo que queriam e a escolha que fizeram. E não podemos agora nós só porque perdemos dizer que não concordamos e que está mal e que está tudo mal. Não. Vamos trabalhar em conjunto. O PS e o Dr. António Costa já disse que vai respeitar todos os partidos à exceção de um e é isso que nós pretendemos. Que os outros partidos também colaborem com o Partido Socialista para bem do país. Em relação à pergunta que te fiz, uma governação mais ao centro. É isso que eu estava a dizer. O Partido Socialista foi acusado a governação do Partido Socialista na última legislatura foi só metade da legislatura e da primeira também que no âmbito denominado a geringonça foi acusado de não ter uma ação reformista do país ter feito uma governação mais casuística e muita gente dizia que isso se devia ao facto de estar muito condicionado muito manietado pelo facto de precisar do apoio da esquerda parlamentar para garantir a governabilidade. Agora que o Partido Socialista está liberto dessas amarras é expectável que tenhamos uma governação mais ao centro? É expectável que tenhamos essa governação mais ao centro é expectável também que continuam a ouvir os partidos à sua esquerda e aliás a prova disso mesmo é que mesmo sem ter formado ainda o governo já disse que no próximo Orçamento de Estado iria ter medidas também quer das que foram apresentadas quer pelo Bloco de Esquerda quer pelo PCP e espero que ainda venham a ser contempladas algumas de outros partidos desde que sejam válidas e que se encaixem e enquadrem no programa do governo que o Partido Socialista tem acho que devem ser aceitos e enquadradas e é isso que eu espero do Partido Socialista um partido responsável para juntamente com os outros partidos da oposição tratarem de um futuro melhor para o nosso país e não receias que possam acontecer alguns excessos como aconteceu nomeadamente com a maioria a maioria absoluta do Socialista com o José Sócrates isso temos sempre mas o próprio doutor António Costa tem eu acho que ele também foi muito claro quando disse que a primeira coisa a fazer relativamente a esta maioria absoluta é retirar o medo que os portugueses têm dessa mesma maioria absoluta porque ele próprio também sente eu não ponho na pele dele mas eu tenho a impressão que ele na noite eleitoral era capaz de estar a dizer opa para e não venham mais votos porque ele próprio deve ter chegado a essa conclusão nessa altura mas agora que isso aconteceu e ele próprio assumiu que temos que ter cuidado com as maiorias e quer mostrar aos portugueses que afinal é possível governar com a maioria sem cometer esses excessos Pedro o que é que se espera deste PSD continua a ser o grande partido à direita do Partido Socialista continua a ter uma apesar de ter perdido ainda que marginalmente de alguma representação parlamentar continua a ser a maior bancada parlamentar não perdeu? aumentou o PSD ainda aumentou em termos de deputados não perdeu aí se não sei no geral ganhou 70 e poucos mil votos perdeu 4 perdeu 4 mas perdeu deputados não perdeu o que é que se espera deste deste PSD espera-se uma atitude de uma oposição agarrida esta maioria absoluta do Partido Socialista ou uma oposição colaborante com o António Costa garantindo uma governação mais ao centro o que é que se espera? Eu não sou o Rui Rio só se o Rui Rio respondia-lhe já isso direitinho e estava resolvido antes ainda tinha que ir buscar atrás dizer aqui ao António faria ele estava a dizer que eu disse que estava tudo errado eu não disse que estava tudo errado até foi o Leonel que tocou na questão de que as redes sociais estavam em alvoroço no dia a seguir para mim está tudo muito bem o país foi claro houve uma demandada de votos da esquerda no PS e ganhou e eu até acho que para o país agora que está encontrada a solução que a coisa seja responsável e positiva porque nós temos nós precisamos de continuar esta caminhada agora eu estava também nessa quando fui interrompido e lamento ter querido falar e eu ainda estou aqui cheio de energia para ir para o Parlamento tanto quero falar mas no Parlamento vai haver vai haver mas por isso é que tenho que aproveitar agora eu estava a dizer que houve que houve que houve algumas que houve algumas coisas que condicionaram contra informação estratégia capacidade de controlar a comunicação o que seja o que for que condicionaram muita mensagem do PSD condicionaram e daí essa indicação daquilo que foi isso não é ataque a ninguém é ataque à comunicação política porque nós aqui os dois vamos ser deputados de ferreiras cada um por um partido mas o objetivo é comum e portanto depois de se contar os votos o objetivo é fazer política e melhorar a vida das pessoas e esse aqui ninguém nos vai tocar ninguém nos vai impedir de fazer isso em relação à pergunta por isso é que eu não sou o Henri o Henri já lhe tinha respondido à pergunta pois o pessoal diz que ele responde muito rápido eu acho que o PSD agora vai ter um processo interno a resolver mas vai ser o partido responsável que foi foi surpreendente o discurso do Henri o discurso de derrota acabou por surpreender ele não ter assumido de forma categórica que se vai embora não lá está isso é a comunicação social jornalista o Henri disse eu não estou a fazer aqui nada eu não estou aqui a fazer nada ele disse exatamente isso eu não estou aqui a fazer nada depois desta maioria eu não fiz nada demitia-se vamos lá ver isso também é muito importante agora demitia-se e não vamos ter que organizar uma direção parlamentar não vamos ter que organizar o partido vamos fazer eleições agora houve eleições há um mês vamos fazer outras eleições custam dinheiro ao partido quer dizer há uma responsabilidade o Henri nisso é responsável temos que lhe tirar o... e já deixou no ar a possibilidade de ficar o mandato todo mandato não eu tenho eu não falei com o Rui Rio isto só havia uma mensagem a dar a dar a minha nota daquilo que foram as eleições mas falei com pessoas próximas Rui Rio é uma pessoa responsável se sair ou há de sair e quer sair parece que é essa a vontade ele quer sair vai tomar posse como deputado mas certamente depois de ser encontrado outro líder sairá isso aí eu acho que não deve haver dúvidas em relação a isso até porque Rui Rio não é uma pessoa agarrada agarrada à política agarrada aos lugares não precisa da política para viver e portanto facilmente se desprenderá disso agora do PSD podem esperar e o PS já sabe disso pode esperar um partido como tem sido um partido responsável que acho que se calhar com uma nova liderança pode ser mais acutilante na oposição Rui Rio Rui Rio não tinha esse carisma não tinha essa vontade tinha a estratégia de ser moderado até se calhar moderado demais isso por exemplo o Lionel gosta menos eu gosto um bocadinho mais um bocadinho mas há pessoas que gostam muito outras que não gostam nada ele foi sempre assim era a estratégia dele falhamos falhou o Rui Rio eu vou aqui a dizer uma pessoa que me dizia assim o Rui Rio em determinadas circunstâncias eu vou dizer isto também para provocar aqui os dois social-democratas em determinadas circunstâncias em determinados momentos parecia um pouco o Vítor Vasconcelos dizia coisas que se percebia que não eram muito populares e o Rui Rio feia-lo várias vezes mas o Rio dizia aquilo que acreditava e que acredita e ele é um político e faz isso eu vou lhe dar um exemplo vou lhe dar um exemplo se ainda tivermos tempo Rui Rio quando foi presidente da Câmara do Porto ganhou nas condições que ganhou havia ovo divisão de votos com o PS ok, ganhou e no primeiro mandato dele por causa de uma questão burocrática que fotógrafo do Porto que tem a ver com o envolvimento da Câmara desanga-se com o Pinta Gosta manda abaixo o Aleixo autoriza obras no centro para dinamizar a baixa é contestado em todo lado chega ao final do mandato e diz às pessoas próximas fiz aquilo que acreditava que era bom para a cidade se calhar vou perder as eleições mas meti-me com os gaysters ganhou com a maioria portanto Rui Rio faz o que acredita é assim que ele está na política esta foi a estratégia que ele teve para o PSD esta estratégia não ganhou as eleições teve mais votos nós já podemos dizer a nossa vitória moral é essa tivemos mais votos não foram 70 mil foram 70 mil 70 e poucos mil em Portugal foram com uns domadeiros a suas mais 70 alguns são do CDS efetivamente mas no geral são mais 100 mil 150 mil portanto houve mais gente a querer Rui Rio em Ferreiras também houve mais gente a querer Rui Rio portanto também subimos a votação apesar de haver mais gente a querer António Costa e portanto esta foi a estratégia que não conseguiu vencer as eleições o PSD tem que ser um partido responsável da oposição de diálogo o António Faria vai lá estar a defender o PS eu vou estar a defender o PSD mas acima de tudo com causas eu gosto de estar a defender o país o país exatamente mas de um lado um partido e de outro mas o objetivo é esse exatamente já me dirás as palavras da boca é para defender o país e com diálogo portanto o PSD aliás eu acho que eu já disse isto o PS com maioria vai ter políticas diferentes daquilo que teve quando estava agarrado à esquerda e portanto o PS vai se assemelhar muito mais há muita gente no PS que é social-democrata de ideologia portanto é uma ideologia fácil de se identificar portanto o PS vai ter políticas diferentes eu espero que sejam positivas para o país naquelas que nós não concordarmos vamos fazer uma oposição espero que se calhar o novo líder faça uma oposição diferente para cativar os votos daquelas pessoas que eu lhe disse que não encontrei na rua e que não sabemos muito bem como é que elas pensam mas nós temos que fazer passar para essas janelas tem mais de 18 anos e cartão de eleitor tem mais de 18 anos e cartão de eleitor pronto mas nós temos que chegar a elas concluindo Luís Paulo é agora chegado o momento em que cada um dos nossos elementos do painel vai vestir as vestes de jornalista e vai fazer as perguntas uma pergunta para cada um dos candidatos de que há candidatos já foram de resto um deles já eleito e outro já na iminência também de ir a assumir funções como deputado antes de mais eu ainda não tinha feito porque estamos aqui num momento mais de análise aos resultados eleitorais mas dar os parabéns naturalmente quer ao Pedro Melo Lopes que está eleito e que portanto será deputado da Assembleia da República e a António Faria pelo resultado e também porque está à porta acreditamos nós de ser também deputado da Assembleia da República e portanto são duas pessoas que estarão lá a representar e a defender o país mas também acredito e fomos discutindo isso também em off a representar e a defender o nosso município e a nossa região e portanto parabéns para eles a pergunta a pergunta é uma puta genérica qual é o principal objetivo a ambição para como 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 eleitos que o António Faria ainda aporta mas acredito que sim e como eleitos já tenho um pai também acho que saía também acho que saía só estou aqui a tentar cumprir os timings os deadlines mas sim qual é que é a principal ambição o principal objetivo a principal reivindicação como como eleitos na Assembleia da República quer para o contexto do país da região do município qual é que é o principal principal objetivo Faria primeiro a responder por favor Ora bem em primeiro lugar a primeira ambição é estar lá e isso ainda tenho que esperar obviamente embora vá à tomada de posse já como mas de qualquer forma posso ter que sair passado um dia ou dois e depois voltar a passar esses mesmos dois ou três dias de qualquer forma a primeira ambição é estar lá a segunda ambição é em primeiro lugar aprender porque eu vou entrar de novo evidentemente que temos aquelas aquelas que são as nossas tem um professor em casa tenho mas os tempos também já são outros mas já falei com ele sobre isso já fui falando com ele sobre isso já me foi dando algumas ideias a primeira foi ter calma e arranjar um hotelzinho para os primeiros dias e depois pensar no resto foi logo mas agora temos em primeiro lugar tentar aprender tentar perceber como é que funciona a estrutura depois temos também as nossas ideias locais e da região que temos que defender que já fui adiantando e adiantei ao Expresso de Felgueiras que essas são serão penso eu quer as minhas e pelo aquilo que eu vi também na entrevista do Pedro porque também eu ouvi as dele também à exceção da Escola Superior Tecnológica de Gestão porque é uma entidade privada e eu entidades privadas cada um que resolveu a seus embora a gente possa ajudar mas temos pronto público mas de qualquer forma não devemos ser nós e até porque já está o processo esse processo já está resolvido não está a resolver eu posso falar sobre ele se quiser já está mais ou menos já está mais ou menos resolvido e ela disse-me textualmente e até não me pediu segredo espero que não tenha sido uma notícia política já está mais ou menos já está mais ou menos resolvido a diretora da escola a diretora da escola deu uma entrevista a uma espécie de Vialgueiras uma notícia a senhora falou comigo está sem certeza disse que estava um processo está um processo em andamento mas que depois a decisão há de ser a decisão do fundo o dinheiro às vezes está para vir para aqui e não vem para aqui portanto isso é uma decisão do polo em técnico o problema não é da notícia não, não estou dizendo notícias estou dizendo que eu estive uma reunião com ele espero que não seja espero que não seja só política espero que não seja só política ter-se dito que vai que já está tratado não está tratado não, não, não estou dizendo que a culpa foi houve uma questão de situações que teve que ser ultrapassadas e as pessoas sabem disso a questão do próprio PDM a questão do próprio PDM houve várias situações que tiveram que ser alteradas e concluídas foram portanto espero que isso obviamente venha até porque temos a perspectiva de ter mais mil alunos a estudar a estudar no Politécnico portanto isso é que é importante é mais mil alunos que virão para Fialgueiras para poder frequentar o ensino superior e temos é que lutar por ter outro ensino superior para além deste e não apenas este agora acho que aquilo que me liga Luís Paulo pelo menos a mim que me preocupa mais é nesta primeira fase tentar aprender e ver como é que funciona também a estrutura e quais são as comissões que nos são atribuídas também porque também não sabemos e depois aquelas preocupações que temos são aqueles temas que foram identificados ao Expresso Fialgueiras e que eu acho que aí em conjunto teremos que trabalhar para que Fialgueiras seja obviamente reconhecida e a nossa região que também tem problemas comuns para que possamos todos os dois em conjunto puxar abraza a nossa sardinha e deixe-me só dizer que pela primeira vez a região do Tamegui Sousa está muito bem representada nas listas do Partido Socialista e pela primeira vez em Fialgueiras também está muito bem e pela primeira vez também em Fialgueiras temos dois deputados pegando nisto posso responder quer dizer isto é uma vitória ganhou o PS e perdeu o PSD mas no fim ganhamos Fialgueiras que vamos ter um já vamos ter dois portanto vamos ter dois deputados e isso é é diferente do normal portanto espero que também se reflita depois na diferença de tratamento que Fialgueiras tem tido no que toca a retornos do Poder Central a minha grande ambição e se isso depende de mim ou depende do António Costa ou depende do Ministro ou vai depender do Diretor do Politécnico é que aquilo tenha um edifício porque se aquilo tiver um edifício novo vamos ter os tais mais mil alunos vamos ter mais jovens a estudar aqui gente a vir para cá e nós queremos o Nuno Fonseca e os partidos políticos em Fialgueiras querem mais gente em Fialgueiras mais massa crítica mais jovens a cá viver mais jovens aqui a passar e portanto essa eu acho que é a principal luta aquela luta até como diz o Hélder quer dizer já está eu sei que está mas o que me disse a Diretor é que pode ter sido político nós sabemos que está como nunca esteve exatamente quer dizer vamos lá ver vamos lá ver se alguém de cima lhe disse agora o dinheiro que vem é para isso ela disse agora é para isso mas até vir até começar as obras quando vir nos dizemos opa já está aí agora batemos todos palmas queremos que esteja porque isso é fundamental para responder a essa parte acho que é fundamental já parabenizei aqui o António já parabenizei Fialgueiras porque ganhou duas representações parlamentares e acho que é esse o grande objetivo depois podemos discutir mais comboio menos comboio mais variante menos variante mas isso vamos batalhar os dois por isso e acho que no final desta legislatura até o António tenha essa responsabilidade portanto ele vai estar mais perto de quem governa para chatear e eu voltar a chatear a seguir portanto vamos conseguir Hélder é a tua vez de fazer as perguntas aos nossos futuros deputados já lá vou mas em 30 segundos não posso deixar de fazer três comentários em 30 segundos muito rápido não não esse é muito a primeira coisa é que Rui Rio precisa de falar muito para dizer alguma coisa e isso claramente é uma antídese e cai nos erros caiu e o Pedro Mel Lopes caiu no mesmo porque tentou comparar os 78 mil com os mais de 400 mil votos que o PS teve é assim um teve mais 78 mil o outro conseguiu captar mais 400 mil isto significa isso e depois e depois há uma outra coisa também que nós e que me custa muito que é os mitos urbanos de que a esquerda controla a comunicação social portanto que os jornalistas são todos de esquerda que a esquerda controla a educação ou seja controla os professores e controla tudo aquilo que os professores fazem e a outra que todos os artistas também que estão ligados à cultura são de esquerda e são puramente mitos urbanos que eu disse que perguntava só um amigo com ligações que o senhor e ele respondeu 20 vezes o Pedro aquilo que disse é que a comunicação social estava controlada pronto e isso foi mas pronto eu vou entrar em duas questões mais políticas primeiro Pedro o Pedro foi escolhido pela liderança do Riri com um presidente com um vice-presidente forte como Salvador Malheiro e agora a bancada parlamentar vai ter sido escolhida por Rui Rio mas a verdade é que vai haver um novo líder que há de muito provavelmente reposicionar o posicionamento do partido como é que vai ser? vai ser interessante já posso responder? vai ser interessante porque olhe nós nas causas públicas estamos este foi uma forma de ganhar não, não este é para ele foi o tempo necessário para pensar na resposta não, não, não não preciso não preciso é muito fácil é muito fácil responder isso primeiro nunca arquei no erro do vice-presidente que ontem porque a comunicação social faz perguntas e as pessoas gostam de falar e é normal nós estamos aqui a ter uma conversa amena e começámos a falar muito falou em nomes e depois alguém lhe disse mas e aquele? e ele disse ah, aquele é muito bom e a pessoa Salvador lançou um nome quer dizer não lançou falou dele não, não, não então Salvador falou, pronto se vem uma direção nova tem que parar a máquina dele a funcionar se vem uma direção nova nós vamos nós vamos trabalhar em conjunto com a direção nova agora cada um dos deputados representa uma forma uma forma de pensar reforma a sua forma de pensar há uns que gostam mais de Rui Rio outros gostam menos outros gostam mais da estratégia que ele que ele usava outros são mais à direita não, Rui Rio fez uma purga não, não fez uma purga isso também é um mito não, não é um mito na lista do Porto basta percorrer na lista do Porto na lista do Porto tem várias pessoas que não apoiaram o Rui Rio na lista do Porto na lista de Lisboa igual que entraram para deputados o líder da JSC foi eleito deputado e não apoiou o Rui Rio há muita gente lá que não é rioísta como se costuma dizer portanto e isso vai ser a favor da nova direção a nova direção tem que chegar lá e reposicionar hoje as pessoas vão ter que estar quem estiver eu acho que isso é um problema que o partido vai resolver internamente e muito bem da última vez que isso aconteceu quando o Rui Rio entrou causou muitos dissabores o Lionel apanhou essa fase apanhar esta fase do Rui Rio entrar aquilo foi uma uma catástrofe lá dentro era uma confusão espero que não seja assim para bem do partido para bem da oposição que nós temos que fazer tem que ser séria tem que ser rigorosa tem que ser até mais vehemento e eu acho que venha quem vier vamos estar disponíveis agora para o António Faria António Faria também uma pergunta mais política muitos já falavam do sucessor de António Costa caso as eleições tivessem um determinado resultado agora teve que se controlar aqui um bocadinho esse posicionamento mas a verdade é que depois destes quatro anos certamente o partido quererá rejuvenescer e mudar e até António Costa poderá pensar basta saber se António Costa vai ficar os quatro anos a frente exatamente o que é que como é que os mentideros dizem que talvez não mas como é que se pode agora como é que o partido na tua ou na tua opinião obviamente se vai reposicionar agora também para criar a próxima geração de liderança do Partido Socialista O Partido Socialista tem como nós sabemos nós vamos vendo muitas pessoas preparadas para poder suceder António Costa obviamente com o nome que mais fala e é esse que estás a referir Pedro Nuno Santos pronto terá que esperar pela sua oportunidade se alguém pensaria que poderia chegar mais cedo caso o PS perdesse as eleições e a esquerda tivesse a maioria no Parlamento vão ter que esperar porque os portugueses não quiseram isso e como os portugueses não quiseram isso eu acho que o próprio Pedro Nuno Santos que internamente sabemos que tem a máquina preparada terá que aguardar e ele próprio já o disse que terá tempo para enquanto o doutor António Costa fosse primeiro-ministro não avançaria terá que aguardar para que isso valha a acontecer e eu acho que não há não há aqui um filme à volta disto sendo responsável e eu acho que ela é uma pessoa responsável terá que esperar pela oportunidade e pelo tempo dele Daniel Costa é agora a tua vez de fazer as perguntas aos nossos deputados olha eu sei que já estamos de tempo apertado mas também vou ser muito rápido porque tinha por cima de comentar tanta coisa interessante que é que isso falou mas aqui aquela comparação que há bocado não consegui fazer a minha análise ao ambiente municipal aquela comparação que há bocado fizeste entre Rui Rio e Vitor Vasconcelos isto não pode passar em conta porque de facto se há coisa que eles são muito similares é na seriedade que têm perante a política coisa que eu considero concordaste comigo sim nesse aspecto mas já vou fazer uma diferença de facto eles são sérios demais até para o que é habitual na política e penso que toda a gente lhe pode reconhecer isso e eu digo isso também de Rui Rio apesar de concordar com muito pouco de Rui Rio agora o que os mais diferencia é a forma de estar dentro do partido porque Vitor Vasconcelos contrariamente a Rui Rio não tem o culto de grupo e de lealdade à pessoa independente e diferentemente de Vitor Vasconcelos que tem mais o culto da lealdade ao partido tinha que fazer este reparo aqui e diferenciar eu tenho aqui uma questão que agora acho que é interessante acho que é muito interessante eu pelo menos entendo que é muito interessante que é deve ser e vai ser igual para os dois porque é uma questão que está na ordem do dia e eu já trouxe aqui como tema à expectativa à Comissão Permanente e portanto a minha primeira questão era saber que como deputados como é que vão defender a questão do lítio quer para o país quer para o Felgueiras ou na lixa em concreto começo eu tanto faz está a virar para mim portanto à partida começo eu que sou aquele que estou na posição mais incógnita nesta questão mas uma razão muito simples eu aquilo que disse aos preços de Felgueiras e aquilo que digo e eu sou sou a si mesmo naquilo que diz ser respeito ao meu conselho eu estarei sempre do lado da população independentemente se isso significar estar contra o meu partido estarei mesmo na questão do lítio qualquer questão sendo o lítio não sendo o lítio aquilo que for a defesa da população do meu conselho se a população estiver de um lado eu estarei ao lado deles Pedro sobre esta questão esta questão é interessante e está na ordem do dia e hoje já fui contactado por uma série de pessoas que me disseram ah tens que nos ajudar tens que defender tens que fazer isto tens que fazer aquilo e pronto e já estou a levar com o fardo de ter dito que ia ser a voz quer dizer a verdade é esta eu acho que é preciso ter calma apesar de eu perceber que a população da lixa está maioritariamente contra eu hoje já vi uma série de pessoas que até se calhar são próximas ao Partido Socialista a partilhar mas a notícia da SIC é a população da lixa é favorável à exploração exatamente a notícia da SIC diz uma coisa e foi isso que disputou a movimentação foi mesmo mais a notícia são as tais soldagens eles foram eles falaram com um senhor que é um senhor mais de esquerda e que até agora assumiu que botou no Partido Socialista que é meu amigo que é meu amigo que é uma pessoa que é meu amigo e esse senhor defendeu aquilo muito bem afinal sempre há gente que disse que botou no Partido Socialista eu já estava a ficar preocupado disse depois confessou-me depois confessou-me depois tem fotos do bloco de esquerda não foi isso mas depois disse que botou mas isso é outra história e a verdade é essa é que essa notícia disputou um descontentamento na população que alguns me contactaram e eu como o António Faria disse muito bem estarei ao lado da população e daquilo que foi a maioria e a decisão das pessoas a tua posição de princípio ela estava plasmada no manifesto da candidatura à junta e da candidatura à Câmara o PSD é contra aquela exploração o Seixoso é o pulmão da lixa é uma zona que eu acho que até devia ter mais turismo devia ser melhor aproveitada e ainda não não tivemos essa capacidade de captar investimento para ali mas e também dos privados os privados também têm essa culpa mas a verdade é que é preciso ter calma porque eu acho que há processo em andamento que nós temos que perceber como é que se vão parar da minha parte eles contam comigo para ajudar a que isso não vá para a frente porque é é a vontade das pessoas e nós temos que estar ao lado das pessoas Muito bem o programa hoje já está um bocadinho mais longo do que é habitual mas quero que está perfeitamente justificado pelo extraordinário contributo que quer um quer outro estão a dar aqui à discussão entramos no nosso na nossa reta final o período em que nós habitualmente convidamos os nossos comentadores o nosso painel para as notas finais hoje vamos começar pelos nossos futuros deputados não tem o que faria as notas finais Eu não tendo vindo preparado para as notas finais tenho aqui só duas muito rápidas duas frases muito rápidas para que na última semana for uma novidade Portugal a crescer acima da média europeia e o desemprego mais baixo dos 20 anos acho que são duas frases desta última semana que nos devem deixar orgulhosos a todos nós Eretro A nota final eu já tinha falado já tinha falado um bocadinho dela é a vitória de Felgueiras é ter dois deputados na Assembleia da República duas vozes duas pessoas de dois partidos diferentes cujo objetivo e aqui não vai haver partidos é defender esta terra da parte do PSD contem com uma com uma com uma colaboração e ao mesmo tempo com a oposição que se apraz fazer os felgueirenses sabem que somos pessoas que querem o melhor para as pessoas e portanto é essa a mensagem que eu quero deixar Muito bem Luís Paulo as tuas notas finais Eu acho que esta semana tivemos duas vitórias para Felgueiras foi a eleição de dois deputados e o facto de arrancarmos agora esta semana nós município e Felgueiras com as obras para a construção da zona industrial das Barrancas nós temos falado aqui muito da indústria da importância da industrialização do nosso Conselho e da forma como isso afeta fortemente o nosso Conselho e portanto esta aqui é uma boa notícia e é uma notícia que nos deve deixar a todos satisfeitos e que poderá aqui fazer aquele caminho e trabalho que temos vindo a falar de captar investimento um investimento um pouco diferente para o nosso município e portanto é uma nota positiva duas vitórias que eu não podia deixar de realçar A espécie de Felgueiras vai ouvir amanhã o seu Presidente da Câmara sobre essa questão em concreto da zona industrial de Barrancas Helder Quintal as suas notas? Uma nota final de preocupação já tinha deixado relativamente ao relatório final sobre a exploração do Lítio houve uma reconfiguração também da área mas Felgueiras não teve assim grandes cortes o grande corte que aconteceu foi sobretudo em Amarente de facto há preocupações e essas preocupações são legítimas já o escrevi e custa-me também a propósito da reportagem que o Pedro também mencionou que haja uma pessoa que diz que as pessoas da lista não estão preocupadas porque o Seixoso fica a 6 km ou seja a população que pertence ao mesmo território que faz parte da comunidade da lista a de Macieira já não importa muito porque já fica mais perto mas esse espírito de solidariedade a mim pareceu um pouco estranho e de facto acima de tudo a nota negativa para a falta de informação sobre o que se quer fazer como se quer fazer e os impactos que isso poderá ter porque isso é o mais importante União duas notas duas notas uma positiva que é os parabéns ao professor Campos por ter sido recentemente eleito como presidente da mesa da Comissão Intermunicipal do Tamega e Sousa numa lista de consenso e unanimidade na qual eu próprio em representação do PSD também fui proponente portanto fica aqui a nota dos parabéns depois vou repetir aqui a questão do lítio mas no outro sentido e quase fazendo um repte aqui ao Armindo que já avançou que amanhã vai falar com o senhor presidente de Câmara sobre a questão da zona industrial de Barrancas era tão bem importante não me querendo digerir no teu trabalho mas percebes o jeito documentário tão bem percebermos e ouvirmos o senhor presidente de Câmara sobre esta questão do lítio porque eu penso que até hoje pouco sabemos da parte do poder político a única coisa que tivemos foi um parecer técnico que justificou a decisão tomada pela Câmara Municipal que aceitou a análise da situação que agora a situação é positiva e temos em risco a questão da prospeção portanto acho que era importante percebermos o que é que o senhor presidente de Câmara acha sobre isto não querendo com isso dizer que deve achar bem ou mal mas porque tenho ouvido e assistido à tomada de posições de vários presidentes de Câmara uns felizes por as suas zonas ficarem excluídas outros ameaçando e anunciando que vão instaurar providências cautelares acho que em Felgueiras também deve haver uma posição só mesmo para comentar o que disseste já foi pedido uma declaração uma posição sobre o presidente da Câmara está aqui de resto o chefe de gabinete do presidente da Câmara ainda que pode confirmar isso portanto estamos a aguardar uma posição da Câmara Municipal de Felgueiras sobre essa referência essa situação da prospeção de Lítio nomeadamente na zona de Seixoso e estamos no final do nosso programa agradeço ao António Faria e ao nosso este sim já deputado praticamente falta só mesmo tomar posse Pedro Mel Lopes se fizermos isso de boleia até vamos comboio 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 e quem sabe um dia o comboio chega feliz quem sabe muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo dos últimos minutos foi uma oportunidade creio que interessante de ouvirmos de viva voz os nossos futuros deputados eleitos pelo Distrito Porto que vão obviamente defender os interesses de Felgueiras e da região do Tâmega e Sousa nós vamos voltar com mais assuntos com mais reflexão com mais análise na próxima semana agradecemos aqueles que nos ouviram e desejamos a todos a continuação de um bom fim de semana do Tâmega